Qual é o teu nome? Oi, boa tarde, Isa. Isa, qual o seu público? Síndicos, em segundo, na verdade, conservadoras de elevadores em primeiro. Conservadoras de elevadores. Isso, empresas que prestam serviço de manutenção, modernização, nacionalização de elevadores. Ah, legal. Essas empresas, elas são contratadas pelos síndicos, é isso? Isso, pelos condomínios ou administradoras de condomínio. Tá bom. Existe, provavelmente, não sei, vou chutar aqui só pra você me corrigir, existe um mercado de preço e existe um mercado de status. Sim. Porque os apartamentos de alto padrão, eles não vão querer colocar qualquer coisa lá. Não. Eles têm que colocar uma coisa bacana, bonita. Em qual dos dois mercados você está? Nos dois. O que acontece é que a gente tem as empresas, as multinacionais, né? As grandes, Atlas, Schindler. Que hoje constroem elevadores, montam elevadores com quadro de comando, que entrega para as grandes construtoras. E aí tem contratos de manutenção que essas empresas grandes, multinacionais, já fecham com esses condomínios. Tá bom. Mas você vende o quadro? O quadro. Então, a tua concorrente é a Atlas, hein? Sim, eu faço a nacionalização. Por quê? Como assim? Explica melhor. Como assim você faz a nacionalização? Quando você tem um elevador de uma multinacional, existem contratos que são pra manter a conservação desse elevador, a manutenção, tem um custo, às vezes, alto. A peça, a troca, é um preço alto também. Quando você fala de um produto nacional, o custo fica mais baixo. Então, entra essas empresas de conservação de elevadores, que tem aí milhares que atendem todo o Brasil. Você é uma dessas empresas? Não. Eu sou a empresa que vende o quadro de comando pra nacionalização desses elevadores multinacionais pra essas conservadoras. Ficou bem confuso. Então, peraí. É confuso. Isso. São peças nacionais pra elevadores importados. Tá bom. Você vende peças nacionais pra elevadores importados. Isso. É, faz a troca do quadro. Então, lá em cima, na caixa de máquina, tem um quadro de comando que faz o elevador funcionar. Tá bom. Certo? A maioria desses elevadores são das multinacionais. Tá bom. Entendi. Ok. E aí, com o tempo, vamos falar da modernização. Com o tempo, esse elevador, ele já tem, a maioria dos elevadores hoje, tem 15, 20 anos. Tá. Então, eles precisam ser modernizados, porque o quadro já tá ultrapassado. Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi. Esse síndico fala, mas eu tenho que trocar o quadro. Sim. Daí, ele sabe que lá na Atlas vai ser uma fortuna. Então, ele compra de uma empresa de conservação. Só que essa empresa não fabrica. Você vende pra ela, e aí ela é que faz a troca desses quadros de elevadores importados. Ao invés do síndico comprar uma peça cara, vai comprar uma peça nacional dessa conservadora. Isso. E você vende pra ela. Isso. Tá bom. Então, é por isso que a tua cliente é a empresa de conservação de elevadores. Isso. Tá bom. Então, por isso que você falou que você tá nos dois. Quer dizer, os quadros de elevadores das Atlas e Schindler da Vidas podem ser quadros de alto padrão, mas de qualquer maneira, você tá vendendo a peça nacional. Isso. Por que que uma conservadora compra de você? Existem outras empresas como você? Sim, porque existe, existe, sim. Tá. E ela compra de você por quê? E não das outras? Na verdade, ela compra de mim, em primeiro lugar, pela qualidade do produto. É um produto que dura... Sim, ele é mais durável, ele dá menos problemas do que o meu concorrente nacional. E ela sabe disso? O mercado sabe, só que o preço do meu concorrente, às vezes, é mais em contas. Tá bom, entendi. Mas isso aí acontece com todos os mercados. Então, quer dizer, ela compra de você, primeiro, por... Um dos motivos é qualidade. Ok. O que é mais? Confiança, tecnologia... O que que acontece se ela comprar um produto ruim e der problema? O custo da manutenção vai aumentar. O síndico, o condomínio que tem esse elevador, vai viver com o elevador parado. Então, traz desconforto pro condomínio. Mas... E segurança. Confiança. Tá, mas quando a conservadora vende pro condomínio, existe um contrato entre condomínio e conservadora? Sim, de manutenção. De manutenção. Então, quer dizer, ela vai acabar gastando mais dinheiro com uma peça mais barata. Isso. O custo dela vai aumentar, porque ela tem que ficar dando manutenção o tempo todo, o condomínio parado, o síndico, cara, pê da vida com a conservadora. Isso, é isso mesmo. Tá bom, entendi. Então, quer dizer, as conservadoras que compram de você, elas compram... Por que elas compram de você? Aquela pergunta. Por que elas compram de você? Qualidade de produto... Será? Mas tem outras empresas que são como a sua que também tem qualidade? Tem. Eu acho que é confiança, tradição... Tradição... Tradição? Por que tradição? A gente tá há 30 anos no mercado de produção de quadros de elevador. E as suas concorrentes? O mesmo tempo. Tá, então isso não é uma diferenciação. Não é. Eu não sei. Tá, vamos ver a confiança. Por que elas confiam em você? Você vende pro Brasil inteiro ou você vende só pra região? Brasil. Brasil inteiro? Brasil. Aquelas que compram de você, elas compram de você por quê? Qualidade, confiança. Confiança por quê? O produto tem qualidade, credibilidade no mercado. É conhecido como um quadro de comando que ele quebra pouco. Quebra pouco. Que ele dá pouca manutenção. Todo elevador tem que ter uma manutenção. E os concorrentes? Aí eu não quero nem perguntar se eles são bons também. Eles são conhecidos como bons também ou indiferentes? Conhecidos como barato. Os concorrentes são conhecidos como barato? Sim, o quadro mais barato. Você é conhecido como bom? Sim. Legal. É aí. O que que eu faria? Eu faria o seguinte. Eu faria o seguinte. Pensa pra mim o seguinte. Tem uma coisa que todo brasileiro conhece. Carro. Sim. Qual é o carro que é conhecido como não quebra? O Gol, né? Carro japonês. Ah, é o Corolla, Toyota. Carro japonês não quebra. Sim. Tem uma propaganda que é o seguinte. Vamos chegar nisso daí. Olha só. Tem uma propaganda que é da Toyota, se eu não me engano. Eu acho. Eu não lembro. Eu não sei a Toyota. Alguém aqui vai me corrigir. Sabe aquela cena clássica de uma menina linda, de mini saia, com o capô aberto, o carro parado, o motor fundiu e ela não sabe o que fazer? Cena clássica, todo mundo conhece. Aí, exatamente essa cena, uma menina magríssima e tal, com uma mini saia, decote, blá blá blá. E lá, né? Aquela pose assim, né? Lá, né? Olhando o motor sem entender nada. E aí vem um carro com dois amigos. E aí os dois amigos olhando assim, olha lá e tal, caramba, ela tá com dificuldade e tal, vamos parar. E aí o motorista, ele vai encostando e aí ela vai sorrindo assim, falando, nossa, ainda bem que alguém veio me ajudar e tal. E um baita carro bacana e tal. Aí, quando de repente ele chega perto do carro, o cara do volante tira de onde ele ia parar ali, tá, canta pneu e vai embora. Aí o amigo olha e fala, cara, você tá louco? Que assim que você fez? Você tá maluco, cara? Aí ele falou, era um golpe. O cara dirigindo, era um golpe? Como é que você sabe? Porque era um Toyota. Toyota nunca quebra. E aí, obviamente que pra finalizar, aparece a menina e a menina vira pra cama e tira uma máscara, assim, é um bandido e tal pra falar. Era verdade, né? E tal, né? Conectar a história, né? Muito bom. Por que eu tô falando isso? Porque você pode conectar com a mesma emoção que o carro da japonesa tem, que os carros japoneses têm. Porque o que a gente, quando a gente olha pra indústria automobilística, a gente vê carro japonês, nunca quebra. Carro alemão, barato. Carro francês. Nossa senhora. Eu tive um, eu tive um, cara. Pega fogo, cara. Carro, pega fogo. Então, pega fogo parado, exatamente, desligado. Pega fogo parado, desligado na garagem, isso, cara. Então, qual é o ponto aí? Que você pode bater nesse posicionamento, que é, os nossos quadros não quebram. E você vai criar todo tipo de conteúdo pra mostrar, é lógico que o Toyota quebra, é lógico que ele quebra, mas, cara, a probabilidade de quebrar é muito menor do que, cara, um carro baratinho, um carro tem muito problema. Então, você bate nisso, nossos quadros não quebram. E daí você pode criar toda uma linha de conteúdo pra fortalecer esse posicionamento. O nosso quadro não quebra. De cara, eu consigo pensar em muitas coisas. Por exemplo, sabe aquele programa de... Aquele tipo, Meat Buster, sabe? Sabe aqueles programas de... Que o cara, ah, será que realmente quando um... Hã? Verdade ou mito? É, é. Sabe o que é quando... Será que quando um secador de cabelo cai na banheira, realmente ele outrocuta a pessoa que tá ali dentro? Aí eles fazem um experimento e tal, não sei o quê. Cara, é muito legal. Imagina, será que realmente... Qual é o nome da sua empresa? Adtech. Adtech. Será que os quadros da Adtech realmente não quebram? Ah, vamos descobrir. E aí, eles fazem um monte de coisa... Não, realmente esse quadro aqui não quebra. Coisas assim. Coisas que vão fortalecer o posicionamento. Nosso quadro não quebra. Nosso quadro não quebra. It's toasted. Podem ter outros quadros que também não quebram. Mas só você tá falando que o seu não quebra. É aí que a gente tem que conectar. Porque com isso, os síndicos vão pedir o seu quadro para as conservadoras. Porque ele não quer ter problema. E com isso, você vai fazer um push, né? Que é você anunciar pro síndico, não pra conservadora. Porque você vai fazer com que ele puxe o teu quadro para que a conservadora instale. Entendeu? Esse é o fluxo que a gente quer mesmo. Na hora que chegar o pedido de uma modernização ou de uma nacionalização na conservadora, aquele orçamento chegue no departamento de compras da conservadora já com o nome Adtech na solicitação. Legal. É isso daí. É uma linha criativa. É um posicionamento que você vai o tempo todo ficar batendo, batendo, batendo. Eu bato em força e bato em vendas. Cara, marketing e vendas. Marketing e vendas. Eu já, antes, o pessoal fala, ah, Conrado, o cara do marketing digital. Eu deixei de ser o cara do marketing digital em 2015. Só que, obviamente, o meu posicionamento era muito forte. Hoje, muitos stories de vocês e as respostas que eu escrevi nos stories hoje à noite fui eu mesmo, tá? E olha que eu passei tempo respondendo. Fui eu mesmo que respondi. Então, eu bato sempre em marketing e vendas. Marketing e vendas. Força. Força é o sentimento. Marketing e vendas é o meu posicionamento técnico. Marketing e vendas. Marketing e vendas. Força. Força. Marketing e vendas. Então, hoje, por que eu falei de stories? Porque nos stories, o que eu vi? O cara, a autoridade, o cara de marketing e vendas no Brasil. Não é mais o cara de marketing digital no Brasil. É o cara de marketing e vendas no Brasil. Por que eu bato nisso? Marketing e vendas. Marketing e vendas. Marketing e vendas. Entendeu? A gente sempre pega, compara muito. Você falou de carro e a gente sempre compara muito o elevador a um carro. O carro antigo e o elevador antigo. O gasto de energia, de combustível é maior. A segurança é maior. Toda a diferença que tem de um carro para um elevador é quase o mesmo. E aí, a gente pega muito na questão do sentimento, né? Isso que é a segurança. Do gasto de combustível. Quanto valorizaria. Tem alguma notícia que saiu aí nos últimos anos de elevador cai ou qualquer desgraça para esse tempo? Sim, teve há pouco tempo. Sim, em Santos, né? Teve há pouco tempo. Tá, eu não soube. Mas essa notícia, ela faz com que você consiga usá-la para mostrar. Cara, os nossos quadros não quebram. É, uma boa. Entendeu? Sim. Maravilha? Maravilha. Ok? Muito obrigada. Palmas! A imersão, para mim, representa um marco. Uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. Olha, aqui é o Conrado a novo. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas. Uma coisa, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está tendo a receber, sim ou não? Sim! Qual é a pessoa, o maior nome do Marketing Digital Vidas do Brasil? Minhas unhas vai receber ele! Minhas unhas vai receber ele! Minhas unhas vai receber ele!